A loja de móveis e antiguidades Relíquias de Minas compra e vende móveis usados. Visite a loja e surpreendam-se com a variedade de produtos, móveis e objetos decorativos para os mais variados tipos de ambientes. Mobílias, quadros, mesas, objetos de artes e muito mais. A loja Relíquias de Minas está localizada em uma das principais avenidas da cidade. Ela fica na Avenida D. Pedro II, número 865, no centro, DDD 35-3331-8297. Objetos antigos, móveis rústicos e usados, você encontra aqui na loja Relíquias de Minas.